A barra BD é de aço e tem seção uniforme de 12 por 40 milímetros. Ele determina a tensão normal para, no caso, quando essa força aqui formar um ângulo de zero grau, ou seja, horizontal. E ele diz que o valor dessa força é de 20 quilômetros. Veja só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, é colocar as reações de apoio. Então, aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu coloquei aqui uma reação VD na vertical e um HD na horizontal. Aqui, outro apoio de segundo gênero, então uma reação na vertical no ponto C e uma reação na horizontal no ponto C. E eu ainda bem o que é que eu vou fazer. Eu tenho o seguinte, para calcular aqui o momento da força, eu tenho que achar, no caso, qual é a distância, no caso, que essa força, só revisando aqui, aqui eu tenho força F. Essa linha tracejada que eu passo aqui, por cima da força F, é chamada de reta suporte de F. ou seja, se eu quero saber a distância dessa reta suporte até onde está sendo aplicado o momento, vou chamar essa distância de BY, ou seja, o braço do momento, no caso, na direção do eixo Y. Se eu tenho essa força HD na horizontal, eu tenho sua reta suporte aqui, passando ela. Veja que essa reta suporte vai passar exatamente em cima onde está sendo aplicado o momento. Então, a distância é zero. Eu tenho essa outra força VD, aqui a linha tracejada de novo, eu aposto em sua reta suporte. Então, a distância dessa reta suporte, aonde está aplicado o momento, que é o ponto C, é VX, que é o braço do momento, na direção do eixo X. E, tendo essa outra força VC, que é a sua reta suporte aqui, é também passando em cima onde está sendo aplicado o momento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar trigonometria, né, seno e cosseno, para descobrir o braço do momento. Quem é o braço dessa força VD, que é VX? Quem é o braço dessa força F aqui, que é VX? Então, vamos lá. Seno de teto é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é teto, um ângulo formado, 30 graus. Quem é o cateto oposto? Que é esse lado que está no frente do ângulo aqui, ele vale tempo. BY. E quem é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa é essa aqui, daqui até chegar aqui. 300 mais 150, 450. Multiplicando aqui para os lados, BY é igual a 450 vezes 130. 450 vezes 130 vai dar 225 milímetros. Dividido por mil, então BY é igual a 0,225 metros. Usei, no caso da calculadora, fixo para três casos. Aplicando aqui agora o cosseno, a cosseno de teto é igual a cateta adjacente sobre hipotenusa. Cosseno, o ângulo aqui foi 30 graus, que é igual a cateta adjacente. Vai ser esse aqui, né? BX sobre a hipotenusa. Veja que agora a hipotenusa só vem até aqui. Então vai ser quem? 300. Fazendo aqui as contas, BX vezes 1, BX. BX e 350 por cento de trinta. BX é igual a 300 vezes cosseno de trinta, que vai dar 259,8 milímetros. Dividindo isso aqui por mil, BX é igual a 0,260 metros. O meu próximo passo que eu vou fazer aqui agora é calcular o momento em c. Então eu vou adotar com o positivo, né? E aí agora vai ficar o seguinte. Ó. VD. Então, regra da direita. VD, ó. A palma da mão voltada para onde está sendo aplicado o momento. Ele está à sua direita, ele está aqui assim. E aí o polegar, veja que vai estar, no caso, entrando aí no quadro. Então vai ficar negativo. Então, VD negativo. Então, o momento é força, V deslocamento. Então, VD, qual é a distância, ou seja, o que é o braço dessa força? A distância, onde essa força está sendo aplicada, aqui em sua reta de suporte, a distância reta de suporte dessa força, até onde está sendo o momento, BX. E quem foi BX que você encontrou? 0,260, ou seja, 0,96. Substituir. Aqui você vai ter a outra força, que é essa aqui, é HD. Ó, e sua reta de suporte vai passar exatamente em cima do ponto, então não vai ter distância. A distância vai ser 0, desaparece. Depois vem essa aqui, a força, que é essa aqui foi dada, aqui é paralela. Então, de novo, você vai colocar a palma da mão, no caso, agora vai ficar assim, voltado, porque vai ficar aqui embaixo. Então, você orienta aqui o polegar aberto, entrando aí no quadro, no plano, então negativo também. Força vezes, agora veja bem, aqui está a reta de suporte da força. Qual a distância dessa reta de suporte até onde está sendo aplicado no momento, que é o BX? Olha, você acabou de calcular o veículo aqui, foi quem? 0,225. Olha lá. Substituir 0,225. Depois vem aqui, no caso, HC. A reta de suporte é HC, veja que passa exatamente em cima do ponto, então não vai ter distância. A distância é 0, então ela desaparece. A outra força que eu tenho aqui é Vc, Vc, no caso, ela passa exatamente do ponto, sua reta de suporte, enquanto também não vai ter distância, a distância vai ser que tem 0, então não desaparece. Então, ficou somente quem aqui? Menos Vd vezes 0,26, menos 20 vezes 0,225. Menos 0,26 Vd, menos 20 vezes 0,225, 4,5. Menos 0,26 Vd é igual, passa para lá para o positivo, 4,5. Aqui não pode ficar negativo, multiplica menos 1. 0,25, 26 Vd é igual a menos 4,5. Quem é Vd? Menos 4,5, aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Menos com mais dá menos, 4,5 dividido por 0,26, você vai encontrar 17,31 quilômetro. Como foi um resultado negativo, significa que eu adotei Vd errado, então vai ser o contrário, então é trabalho. Coloquei aqui. Agora, achando aqui o somatório das forças no eixo Y, adotando para cima como sendo positivo, vou pegar minha seção aqui cortada, vou colocar aqui em ampliado. Então, aqui nesse ponto K, que é da seção, onde eu cortei ela. Então, a gente tem pelos cálculos anteriores que Vd estava para baixo, e a normal, eu vou adotar que esteja saindo aqui, Nk. Se der um resultado negativo, é só inverter como eu fiz isso aqui. Pronto, vamos lá. Então, pelo que você está vendo aí, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, vai ficar Nk está para cima, positivo, menos Vd, que está para baixo, igual a 0. E quem foi Vd? Vd nós calculamos nesse instante. Ele foi com 17,31. Passa para lá, vai positivo. Então, a normal, no ponto K, vai ser igual a 17,31 quilômetro. Como o resultado é positivo, significa dizer que o sentido quadro do tempo anormal é para cima realmente. Então, está lá. Claro, o material está igual ao meu, mas Vd, pessoal, fixo, duas casas. O que é que eu vou fazer agora? Porque no exercício, ele quer o seguinte, que você determine a tensão normal, né? Nesse caso, nesse ponto aqui da seção. Bem, como é que eu vou fazer para determinar a normal? Então, aqui a gente, ou a tensão. Pensa só, o que é que eu vou fazer? Tensão é força sobre água. Eu quero saber a tensão na barra BD, que é essa daqui. Então, é igual a força, qual é a força que vai estar atuando aqui, nela aqui? O esforço interno é quem? É a normal, né? NK. Então, eu coloquei aqui, sobre a água. Quem é essa normal? O que foi o valor dessa normal? 17,31 quilômetro. Transformando para mil, é só multiplicar por mil. Então, vai ficar 17.300 mil. E essa área? Como é que faz para calcular a área? A área aqui que ele deu, foi uma área retangular. Então, como é que a gente faz para calcular? A área do retangular, base vezes altura, a base é 12, e a altura foi 40. 12 vezes 40, 480 milímetros quadrados. Posso transformar isso aqui para metro quadrado, onde tem N, prefixo mil, significa 10 a menos 3. Repete a lei da N, tudo isso está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 480 vezes 10, tirando aqui o parênteses, menos com mais da menos, 3.6, aqui tem 31, uma vez 2, 12. Então, a área do retangular é 480 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Substituindo aqui. Então, agora é só você fazer a compra. 17.310 dividido por 480 vai dar 36,1. Usei o fixo, uma casa. Vezes 10, está aqui no denominador, passa para o numerador e troca o sinal, fica positivo. 10 a sexta, N por metro quadrado. Logo, atenção, BD, nessa seção aqui, é igual a 36,1, onde tem 10 a sexta, o prefixo mega, e 1 N por metro quadrado é 1 pascal. Muito obrigado, pessoal.